Galerinha, já sabe, né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. 97, 98, 99 e 100! Prontos ou não, aqui vou eu! Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não. Achei! Peguei, peguei! Não! Peguei! Ha! Ganhei! Eu acabei de fazer uma coisa muito legal no meu mundo e ela tá bem aqui na minha frente, mas pra eu mostrar essa coisa, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos e aí sim eu vou mostrar, tá? Então, pode deixar o like que eu vou mostrar essa coisa. E se você conseguiu cumprir esse desafio de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, deixa aí nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho pra todo mundo. Então, já que você deixou o like, eu vou mostrar essa novidade. Então, é um, é dois, é três e... Olha que legal! Eu fiz uma ponte bem grandona aqui no meio do mar pra gente conseguir ver o Flapjack, o Flapjack, o Flapjack não, o Pixlosaurus e o Pixelo Junior. Ela é muito grande essa ponte e agora tá pra gente pescar e dá pra gente fazer muita coisa legal aqui. Mas hoje eu quero fazer uma coisa muito top que vai ser construir um parquinho aqui no nosso quintal, galerinha. E eu tenho todos os itens lá na nossa caixinha de brinquedos. Então, eu vou subir lá no meu quarto e eu vou pedir pro Flapjack se ele quer ajudar a gente. Ô Flapjack, eu vou fazer um parquinho ali fora. Você tá afim de ajudar a gente? Ah, você tá afim? Beleza, então. Eu vou pegar os itens lá e eu já volto, tá Flapjack? Aí ele quis, ele quis, ele vai ajudar a gente. Que legal, que legal. Aí caramba, caramba. Eu vou pegar aqui os itens, aqui no meu baú, que tá bem aqui. Aqui os meus itens pra fazer o nosso parquinho. E beleza, aqui tem todos os itens, eles são muito grandões. Então agora a gente vai precisar de ajuda. Eu vou pegar e chamar o Flapjack. Nossa, galeria, eu tô gostando muito dessa ideia de fazer um parquinho. Olha, eu tenho o balanço, eu tenho o escorregador e eu tenho o... O que que é isso? É, deixa eu ver. É a... É a gangorra, gangorra. É a gangorra e agora é só pedir pro Flapjack ajudar. Ô Flapjack, já tá tudo pronto. Você tá afim de ajudar? Beleza, ele já vem, galerinha. Ai, que legal, que legal, que legal. Então vamos lá, Flapjack. Pode me seguir que eu vou... Vem cá, vem cá. Eu fecho a porta pra você. E eu vou começar colocando o balanço. Flapjack, vem cá. Eu preciso... Flapjack, ah tá, você tá aqui. Flapjack, onde você acha que eu tenho que colocar esse balanço aqui, ó? Esse balanço é... Aqui? Pera, aqui? Aqui tá bom? É... Mais pra cá? Ah, aqui. Beleza. Tá bom? Ah, ele disse que tá bom. Ele disse que tá bom. E o escorregador? Eu já sei. Será que dá pra colocar o escorregador? Que legal, que é o Flapjack. Eu já tive uma ideia. Eu vou colocar o escorregador aqui em cima. E a pessoa vai escorregar até lá embaixo. Nossa! Mas vai ficar alta. Ela vai cair se ela escorregar aqui. Vai, Flapjack. Não sei. Será? Será que esse daqui vai dar certo? Ah, eu acho que não, hein? Não, é porque fica muito alto o Flapjack. Nossa! Eu não consigo subir. Não, isso daqui fica muito alto o Flapjack. Tem que ser aqui embaixo. Aê! Agora sim, Flapjack. Agora sim. Dá pra escorregar. Ai, ai, ai! Nossa! Que louco! Deixa eu escorregar de novo. Ai! Ai, 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 ai. Pera. Eu não consigo sentar. Pera. Agora sim. Agora eu vou conseguir. E... Vamos sentar aqui e... Ai, 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 ai. Caraca, que top! Flapjack é muito legal, Paulo. Calma, calma. Ela tem que terminar de construir o nosso parquinho. Agora é só colocar essa gangorra. Aqui tá bom? Ah, aqui tá bom. E eu vou tirar esse escorregador daqui porque ele tá na frente do balanço. Então se alguém for balançar, ela vai bater na pessoa que escorregar aqui. Então a gente vai colocar ele bem aqui nesse buraco. Não, tô brincando. Eu vou colocar ele bem aqui. Bem aqui. Olha, Flapjack, agora tá top, hein? A gangorra tá aqui. E eu vou subir sendo essa gangorra. E vamos pular, vamos pular, vamos pular. Ai, é muito top, é muito top. Vai, Flapjack, vai do outro lado. Ah, vai. Ah, Flapjack. Ah, o Flapjack disse que ele tá muito velho pra fazer essas coisas. Ah, eu sei. O Flapjack é bem velhão. Mas, Flapjack, esse parquinho é bem legal. Tenta uma vez. Ah, ele não quer. Ah, você não vai quebrar as costas. Ele falou que ele vai quebrar as colunas dele. Mas, olha que da hora. Tem um balanço aqui também. E vamos balançar, vamos balançar. Nossa, que balanço bugado. Mas, galerinha, a gente construiu um parquinho muito legal. Depois a gente começa a colocar mais coisas aqui e trazer mais brinquedos pra cá. Mas, Flapjack, eu não sei você. Mas, construir esse parquinho me deu um cansaço. Eu tô todo suado. E eu acho que eu vou dar uma nadada na minha piscina. Você tá afim de dar um mergulho? Então, bora. Beleza, galera. Vamos dar um tibum aqui nessa piscina. Flapjack, eu vou fazer o maior mergulho que você já viu na vida. Peraí. Eu tenho que, primeiro, subir aqui em cima da fonte. Pera, Flapjack. Pera, Flapjack. Eu vou subir aqui em cima. E... 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 E tá chovendo. Ai, caramba. Flapjack, tá chovendo. Pera. Ó, mas tudo bem. A gente... A gente... Não vai acontecer nada. É bom que já tá molhado. Então, é chovendo. Então, tudo bem. E agora, Flapjack, eu vou dar o meu... Ai, ai, escorreguei. Ai, caramba. Pera, Flapjack, eu vou dar o meu maior tibum. Então, é um, é dois, é três e... Bola de... Ai, calma. Ai, tá dando raio, Flapjack. A gente não pode nadar enquanto tá dando raio. Ai, caramba. Mas, mas eu acho que vai ser passageiro essa chuva. Tomara que ela passe. Então, é um, é dois, é três e... Bola de canhão. Bum. Nossa. Caraca, Flapjack. Bola de canhão. Ah, essa foi na hora. Essa foi muito top. Mas, Flapjack, eu vou buscar um negócio lá na minha casa. E eu já volto, tá? Você fique bem aí, ok? Ah, então eu vou lá, tá? Flapjack. Ai, que legal. A chuva tá passando, Flapjack. Então, eu vou pegar os meus brinquedos aqui dentro de casa. E eu já volto, tá? Ah, ai, galerinha, que legal. O Flapjack. Ai, caramba. O Flapjack não. A chuva passou. Eu ia falar que o Flapjack passou, mas o Flapjack não é chuva. Mas, olha. Eu vou pegar os meus brinquedos que não... Ah, eu vou pegar esse patinho, porque ele não estraga na água. Essa bola também não estraga na água. O que mais não estraga na água? Ah, esse creeper de pelúcia não pode. O foguete também. O foguete não estraga na água. E olha que legal, galerinha. A gente tem um novo brinquedo agora, que é essa casinha. E olha o tamanho dessa menininha que tá aqui dentro. Ela é muito pequenininha. Ah, eu queria um dia entrar dentro dessa casinha. Que legal, né? Seria muito top se eu conseguisse entrar dentro de uma casinha. Mas, olha. Eu já peguei os meus três brinquedos. Será que eu pego... Ah, eu vou pegar o McFly também de brinquedo. E também eu vou pegar esses cubinhos aqui também pra colocar. Eu acho que eles não estragam, não. E, galerinha, a gente já tá com quase todos os brinquedos aqui. Então, vamos lá na nossa piscina pra ver como que vai ser esse negócio. Nossa, vai ser muito top esse treco aqui, nossa. E, nossa, galerinha, vai ser muito top. Porque agora eu tenho vários brinquedos aqui e... Peraí, Flapjack. Por que o Flapjack saiu da piscina? E que cheiro é esse? Ai, o que é isso? O que tá sa... Por que essa água tá fazendo barulho de lava? E por que tá saindo fogo dela? E... Flapjack. O que que é isso? Ai, o que que é isso, Flapjack? Isso é uma varinha radioativa. O que que você fez com a nossa piscina, Flapjack? O que? Você deixou ela radioativa. Por isso que ela tá saindo uns negocinhos de fogo. Você tá brincando comigo, né? Ah, deve ser trollagem. Ele tá trollando eu só pra piscina ficar toda pra ele, galerinha. Eu tenho certeza. Ah, essa piscina aqui é uma piscina normal e você tá brincando comigo. Eu tenho certeza, galerinha. Então, eu vou dar um pulo aqui nessa piscina e vocês vão ver que não vai acontecer nada. E olha... Que? Ai, Flapjack. Que isso? Isso daqui é lava. Galerinha, que que é isso? Flapjack. Que que você fez com a minha piscina, seu cabeção? Galerinha, ele fez a minha piscina virar... Ai, é uma piscina radioativa. Isso é água, não é lava. Caraca, que louco. Pera. Olha isso. Ela tem muda de cor. Ai, isso daqui é água, né? Ai, ufa. Flapjack. Olha o que você fez. Ai, caramba, só... Ai, caramba. Ai, agora que eu faço? Caraca, pera. Eu vou fazer um teste. Eu vou jogar uma patinha de brinquedo aqui e vamos ver o que acontece. Um, dois, três e... Não! Caraca! Ele queimou o meu patinho de brinquedo. Ai, caramba. E agora eu perdi o meu patinho de brinquedo. Ele queimou na lava, Flapjack. É, ele queimou. Não. Ele não vai voltar. É, Flapjack, agora... Não, de castigo, eu quero que você pule aqui nessa piscina. Eu sei que vai te queimar, mas eu vou fazer isso porque você... Você fez essa trollagem aqui e zoou toda a minha piscina. E agora de castigo, eu quero que você dê um mergulho nessa piscina. Então eu tô esperando, Flapjack. Pode ir lá, vai. Um, dois, três e... Pula! Pula, Flapjack! Eu quero que você pule nessa piscina agora. Vai! Não! Para e já volta. Olha, você tem que pular. Flapjack! Galerinha, ele não tá me obedecendo. Flapjack, eu vou te empurrar. Então, eu vou te empurrar. É, tchau! Eu trolei ele! Flapjack, agora você vai aí e fica queimando. Mas, galerinha, eu trolei o Flapjack e agora ele vai ter que fugir daí. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E muito obrigado por assistir até aqui. E agora, o Flapjack foi trollado. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.